Gente, vocês sabem que eu sou a louca do emagrecimento, chás, exercícios, tudo que é pra ficar em forma saudável e tudo mais. Então hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um dos meus chás favoritos, que é super diurético, super saudável, acelera o metabolismo e deixa a gente assim, ó... Magérrima! Eu vou fazer um chá verde com hibisco e com gengibre natural. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar uma raiz de gengibre fresca mesmo, descascar e ralar um pedacinho assim, um grande, eu gosto de deixar mais partinho. Ó, vai ficar assim, eu vou jogar dentro de uma chaleira e eu acabo jogando o pedacinho que sobra também, que a gente nunca consegue ralar, vou jogar lá dentro. Deixa a chaleira de água e vou colocar o que eu vou fazer. Enquanto isso eu vou colocar no meu infusorzinho, um pouquinho de chá verde e um pouquinho de chá de hibisco. Essa folhinha linda, deixa ficar rosa maravilhoso. Joga dentro da minha chaleirinha e eu vou pegar aquela água com gengibre e jogar aqui dentro. A água, gente, tem que estar quase fervendo, só que não fervendo mesmo, porque senão ela queima as folhas do chá verde e o chá fica amargo. Deixa aí três minutinhos. Três minutinhos mesmo, gente, porque o chá verde fica amargo se ele ficar mais tempo, tá? Então só três minutos, conta, bota no despertador, a mão cheia de chá verde. E prontinho. E prontinho.